Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos analisar a nacionalidade derivada, adquirida ou secundária, ou seja, aqueles que são brasileiros naturalizados. Então, hoje, brasileiros naturalizados. A Constituição Federal traz duas espécies de naturalização. A naturalização, chamada de extraordinária, que vem prevista no artigo 12, inciso 2, a linha A, dividida em duas hipóteses, como nós vamos estudar, e a naturalização extraordinária, que vem prevista no mesmo artigo, artigo 12, inciso 2, a linha B, que é a naturalização, como dito, extraordinária, também chamada de quinzenária. Já a Lei 13.445, Lei de Migração, ela traz duas outras espécies de naturalização. A naturalização especial e a naturalização provisória, que também vamos estudar. Então, começando lá na Constituição, naturalização ordinária, artigo 12, inciso 2, a linha A. Eu vou inverter a ordem, eu vou começar pela parte final. Eu disse que a naturalização ordinária, ela tem duas hipóteses. Primeira parte da linha A e parte final da linha A. Eu vou inverter, vou começar pela parte final. A parte final, ela vai exigir três requisitos para o indivíduo se naturalizar brasileiro. O primeiro requisito é que ele seja originário de país de língua portuguesa. Seja um estrangeiro, cujo país tenha como língua oficial a língua portuguesa. Então, não se aplica apenas aos portugueses, muito cuidado com isso, para você poder diferenciar mais adiante da chamada quase nacionalidade. Então, originário de países de língua portuguesa. Português, açoriano, moçambicano, angolano. Esse, portanto, é o primeiro requisito. Estrangeiro de país cuja língua oficial seja a língua portuguesa. Já o segundo requisito é a residência permanente no Brasil por um ano ininterrupto. Então, esse é o segundo requisito. Residência permanente no Brasil por um ano ininterrupto. Veja que não é permanência no Brasil por um ano ininterrupto. Ele pode ter deixado o país nesse período, desde que a sua residência tenha permanecido aqui no Brasil pelo período de um ano ininterrupto. E o terceiro requisito é a idoneidade moral. A idoneidade moral vai depender de juízo político subjetivo do Estado brasileiro. Portanto, a partir desse juízo ela pode ser negada. Se entender-se que esse indivíduo não tem idoneidade moral, vamos imaginar que ele seja um hébreu quanto mais, seja um profissional do sexo, seja um pródigo, o Estado brasileiro entende que não há idoneidade moral, logo não será, não será definida a sua naturalização. Como disse, ela vai depender de juízo político subjetivo, portanto. Não pode a lei, não pode a lei para os originários de país língua portuguesa exigir outros requisitos. Os requisitos são os requisitos constitucionais. Primeiro, nacionalidade de país cuja língua oficial seja o português, residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. A lei não pode exigir outros requisitos. Já na primeira parte, já na primeira parte do artigo 12, inciso 2, a linha A, aplica-se aos estrangeiros de uma forma geral, independentemente do país, portanto, independentemente da língua adotada. Logo, aplica-se ao americano, aplica-se ao francês, ao alemão, aplica-se ao afeganistão, ao afegão, aplica-se ao italiano, enfim, a qualquer estrangeiro. Qualquer estrangeiro que preencher os requisitos legais, que preencher os requisitos estabelecidos na lei 13.445. Faça uma remissão na Constituição para a lei 13.445, especificamente nesse caso, para o artigo 65. Olha o que diz lá. Vou ler a Constituição para vocês e depois complementarmos com a lei. Artigo 12, são brasileiros, inciso 2, naturalizados, a linha A, primeira parte, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. Faça remissão ao artigo 65 e também 66 da lei 13.445, que é a lei de migração. Olha o que diz lá. Será concedida a naturalização ordinária, como eu disse para vocês, naturalização ordinária, aquele que preencher as seguintes condições. Um, ter capacidade civil, segundo as leis brasileiras. Dois, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de quatro anos. Olha uma diferença importante. Para os originários de países de língua portuguesa, um ano ininterrupto. Aqui, quatro anos. Três, comunicar-se em língua portuguesa. Óbvio que para os originais de países de língua portuguesa, já, já é a língua de origem a portuguesa. Para os estrangeiros, cujo país não tenha como língua oficial a portuguesa, exige-se que ele saiba se comunicar em português, que é a nossa língua oficial. Então, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizado. E a quarta exigência, não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. A que lei é se condenação penal transitada e julgada, embora o dispositivo não faça referência. Então, essas são as condições para o estrangeiro, de uma forma geral, se naturalizar brasileiro com base no artigo 12, inciso 1, alinear a primeira parte da Constituição, naturalização ordinária. Já a segunda espécie constitucional é a naturalização extraordinária, ou quinzenária, que vem prevista na linha B do artigo 12, inciso 2. Olha o que diz lá. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, então os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos, há mais de 15 anos, 15 anos, é dia, há mais de 15 anos, ininterrupto, e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, veja que, na naturalização extraordinária, aplica-se ao estrangeiro de qualquer nacionalidade, residentes no país, há mais de 15 anos, ininterruptos, e desde que não tenha condenação penal, leia-se transitado e julgado. Bastando, portanto, requerer a nacionalidade brasileira, ela não pode ser negada nesse caso. A ordinária pode ser negada, a extraordinária não pode ser negada. E por que não pode ser negada? Porque entende-se que esse indivíduo já está incorporado à sociedade brasileira. Ele já está, portanto, inserido na nossa sociedade. Mora no Brasil, reside no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos. Logo, preenchidos requisitos constitucionais, não pode ser negada a naturalização nesse caso. Faça uma remissão, artigo 67 da lei. Olha o que diz lá. A naturalização extraordinária será concedida à pessoa de qualquer nacionalidade, fixada no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, e sem condenação penal, leia-se transitado e julgado, desde que requer a nacionalidade brasileira. Portanto, basta requerer, não pode ser negada. Aqui nós temos as duas espécies constitucionais de naturalização. Naturalização ordinária, dividida em duas partes, e a naturalização extraordinária, portanto. Já na lei, nós temos outras duas espécies de naturalização. A naturalização especial e a naturalização provisória, respectivamente, artigo 68 e artigo 70 da lei. Vamos até lá? Olha lá, artigo 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro de qualquer nacionalidade que se encontre em uma das seguintes situações. Primeiro, seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade. Ou, segundo hipótese, de pessoa a serviço do Estado Brasileiro no exterior. E agora, inciso 2. Ou ainda, seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Aqui ele terá direito a uma naturalização especial, fora das hipóteses constitucionais. E, por fim, naturalização provisória. Artigo 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território brasileiro antes de completar 10 anos. Então, criança ou adolescente que tenha fixado residência aqui no território antes antes de completar 10 anos. Ingressou no território brasileiro antes de completar 10 anos, portanto. Prosseguindo. Deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. Parágrafo único. A naturalização prevista no CAPT será convertida em definitiva se o naturalizado expressamente assim o requerer no prazo de 2 anos após atingir a maioridade, portanto. Então, menor de 10 anos, veio residir no Brasil. O pai faz esse pedido de uma naturalização provisória que, após completar a maioridade, terá ainda 2 anos para fazer o requerimento pela naturalização definitiva, portanto. Então, essas são as hipóteses que eu queria trazer para vocês de naturalização. naturalização, repito, que pode ser, como dito, ordinária ou extraordinária, essas duas constitucionais, especial ou provisória, essas outras duas legais, portanto. Não confundir com a hipótese chamada de quase nacionalidade. A quase nacionalidade é aplicada apenas aos portugueses e não há necessidade de naturalização para que ele exerça direitos inerentes a brasileiro. Por isso que quase nacionalidade, ele não se naturaliza, embora ele possa sob condições especiais, exercer direitos inerentes a brasileiro. E onde é que está isso? Artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Olha lá. Aos portugueses, agora grife, aos portugueses, somente aos portugueses, com residência permanente no país, não há tempo mínimo. Então, primeiro requisito para a quase nacionalidade. Primeiro requisito para a quase nacionalidade. Nacionalidade portuguesa. Segundo requisito. Fixar residência no país não há tempo mínimo. E terceiro requisito. Tratado de reciprocidade. Tem que haver um tratado de reciprocidade para que o brasileiro possa exercer os mesmos direitos em Portugal. Na mesma medida, portanto. complementando lá novamente. Aos portugueses, primeiro requisito. Com residência permanente no país, segundo requisito. Se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Salvo os casos previstos na Constituição, em que a Constituição confere determinados direitos apenas a brasileiros. Vou dar dois exemplos. ser presidente da república. Tem que ser brasileiro nato. E um outro exemplo. Ser proprietário de empresa jornalística. Artigo 222 da Constituição. Olha o que diz lá. A propriedade de empresa jornalística e de rádio difusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. Ou de pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tem a sede no país. Então, o português não precisa se naturalizar para exercer direitos inerentes ao brasileiro. Basta que ele venha residir no Brasil e exista tratado de reciprocidade. Ele vai exercer os direitos na mesma medida que o brasileiro poderá exercer em Portugal. Exceto aqueles que a Constituição restringe aos brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, como no caso do 222, por exemplo. Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Abraço grande a todos.